Ó, eu quero começar o programa hoje com o Sabadol, que representa 99% da população. Sabadol com S de socorro, Deus! Derrame um milagre na minha vida financeira. Já é o quê? Fevereiro. Você vai gastar muito dinheiro. O que é carnaval? Então, esse Sabadol com S, ele é muito importante porque te lembra duas coisas. Que você vai precisar de mais dinheiro e que o ano ainda tem uns 10 meses, mais 10 meses aí. Sabadol e eu curtindo o verão em Salvador, falei, tô leve, é isso. Não existe, eu arrisco dizer aqui, olha, eu sou muito barrista. Não tem lugar melhor no mundo, no mundo, pra você passar o verão. Carnaval ao vivo só na TV Aratu. Nossa, Maria Pai, eu tô toda arrepiada. Vai ter repórter na rua, vai ter apresentador em estúdio. Vai ter apresentador em todos os lugares. Vai ter informação. Vai ter tudo no carnaval, na telinha da sua TV Aratu. As melhores atrações, os melhores conteúdos. O Aratu On Folia também, mostrando pra vocês o melhor dos circuitos. Então, assim, não existe lugar melhor pra você estar assistindo o carnaval de Salvador. Dia 896 de janeiro. Já estamos em fevereiro, mas realmente janeiro demorou demais. E eu já estou sem dinheiro e, mesmo assim, esperando minha fatura fechar para comprar bloco de carnaval. Uma desesperada pedindo um milagre na vida financeira e a outra que já tá cometendo erro e já tá dizendo aqui que vai precisar muito da ajuda de Deus. Pois é, pra comprar bloco de carnaval. Vigir, mano. Sabadão com S de Se não for eu, vai ser quem? A gente não sabe quem vai ser. Mas me lembra muito a música do Charlie Brown, né? Se não for eu, quem vai fazer você feliz. Aí metem um guerra na palavra. Guerra? Nunca entendi. Vá agora no nosso Instagram, arroba aratuonline. E comente o que você quiser. Nessa última postagem aí, uma imagem preta com o nomezinho escrito em azul, aratu taon. Vá nas nossas publicações, faça o que você quiser. A gente tá aqui, ó. Entregue lá ele. Disponível. Músicas que a gente pode dançar com a coreografia do Mete Seu Cachorro. Mete Seu Cachorro. Eu vou trocando a música, tá? Rumo a Holyfield, rumo a Rumo a Holyfield. Se a linda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar. Parará, tem gente que senta pra beber, aqui nós vem pra dançar. Vem de cumbi, meu amor, que o pneu da minha 6G furou. Mais 5 e meia, tem o quê? Tem Copa do Nordeste. Uh! Uh! E Copa do Nordeste é onde? Na TV, aratu. Porque a Copa dos Clássicos, ela é onde? É aqui. Affemaria. Opa, aí, ó. Ceará e Sampaio Correia. Ih, Vivian, eu não tenho TV. O que é que eu faço? Aratu1.com.br. Aí tem um botão escrito ao vivo. Você clica lá e assiste o que tá passando na sua população. E é um botão que é muito fácil de encontrar. Sabe por quê? Porque ele é vermelho. Isso. Escrito ao vivo. O WhatsApp pode enviar mensagem para 5 mil pessoas. Encontro perfeito. Jovem faz planilha com lugares para levar peguetes em Salvador. E eu sou rebelde quando não sigo os demais. E ingressos do rebelde simplesmente acabaram em segundos. Moradora de aluguel chega em casa e encontra proprietário pelado com uma mulher na cama. Isso tudo e muito mais você encontra aqui, agora, now. Fala em espanhol. E agora. O WhatsApp libera novo recurso que permite enviar mensagens para até 5 mil pessoas no Brasil. Fico preocupada. Eu também. Com as fake news. Verdade. Com o envio de fotografias também dessa galera que é extremamente errada, que fica mandando fotos nudes dos outros. Fico preocupada. Com os bons dias da minha tia agora. Exato. Você pode ter esse recurso através da aba comunidades. Você pega seu celular, aí tá no meiozinho assim, ó, comunidades. Aí você cria uma comunidade, clica em começar. O WhatsApp já tinha esse recurso, mas esperou a eleição do Brasil acabar para colocar em funcionamento. Agora, um questionamento que eu tenho é, aí tem eleição, novamente, vai desligar, vai desabilitar. Bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia. A gente fica confuso, entendeu? Olá, tá começando mais um Notícia Boa. Eu sou Joana Castro e vou te mostrar que aqui no Oratuom tem um monte de Notícia Boa para você. Quer ver? Um policial militar da Base Comunitária de Segurança de Itinga, em Lauro de Freitas, ajudou a salvar a vida de um recém-nascido. A mãe da criança entrou desesperada no local pedindo ajuda porque o filho estava parando de respirar. Foi então que o soldado Paulo Santos atendeu a mãe prontamente e socorreu a criança, realizando uma manobra que fez com que o bebezinho voltasse a respirar normalmente pouco depois. Não foi necessário que a criança fosse levada à unidade de saúde, mas a mãe foi orientada a procurar um médico caso isso aconteça novamente. Rapaz, essa semana rolou uma notícia que foi a seguinte, Jerônimo se reúne com os chineses para tratar da ponte Salvador e Itaparica. E a gente já sabe que toda vez que a gente fala desta ponte, todo mundo fica curioso, quer comentar, quer saber mais. E agora eu vou mostrar os melhores comentários para vocês. Fica aqui. Eu não sei pra quê. Aqui nos comentários tem um monte de engenheiros que com um martelo e um PCT... PCT é pacote, é? Ele falou uns... Vivian, bota aqui o print desse comentário aqui, constrói ela rapidinho. E aí você que vai, né? Você e sua família, porque eu não vou subir em ponte para estar com aqui, ó, uma caixa de prego. Ele tá dizendo dois pacotes aqui e um martelo. E ele sabe falar a língua chinesa? Não sei. Pode ir na própria rede social dele e perguntar. Porque Cecília Moraes, no Twitter, ela fez a coisa mais genial depois do homem que fez o mapa dos banheiros da Ufiba. Cecília Moraes, ela fez uma planilha, mas ela não fez uma simples planilha. Ela fez uma planilha detalhada, dizendo assim, este lugar, este restaurante aqui é maravilhoso para você levar o seu crush, a sua crush. É o ar livre? É aconchegante? Tem pôr do sol. Como é a cadeira? Tem pôr do sol? A comida é gostosa? Tem bebida? É caro? Ela detalhou. O serviço é bom? Tem estacionamento? Aí você vai olhar e dizer assim, esse aqui, o prato é 350 reais. Não vai estar rolando. Vou nesse aqui, que é 10 reais de sanduíche. Você quer conferir essa planilha completa? Vai ter um QR Code aí na sua tela. Você pega seu celular, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai conseguir visualizar a planilha na íntegra. Olha como a gente é... Ai, meu Deus, como somos sensacionais. Tem coisa que só o Aratuon faz com vocês. Claro. Sério, essa matéria aí é para pegar o link e mandar para as 5 mil pessoas do WhatsApp. De verdade, porque isso é utilidade pública. Mas aí o trabalho de encontrar o cremoso ou a cremosa é com você. Pois é, tome banho, passe desodorante, lave o cabelo, escove os dentes, viste uma roupa limpa. E atenção você que é beneficiário do Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social divulgou as datas para o mês de fevereiro. Como só vai ter 28 dias, a primeira parcela já entra no dia 13 deste mês. O cronograma seguirá o último dígito do número de identificação social, o NIS, começando pelo 1. Além do Bolsa Família, a primeira parcela do auxílio gás também vai ser depositada. E se ligue que a partir de março, o programa deve disponibilizar R$ 150 de acréscimo por criança de até 6 anos naquele núcleo familiar. Para saber mais, é só acessar o aratuon.com.br. Então o que aconteceu desta vez? Ludmilla resolveu gravar sabe o quê? Eu não vou nem cantar a música primeiro, eu vou fazer apenas a coreografia, que é a seguinte, ó. Você, eu aposto que você ouviu aí, ó. A voz de Bruno Magnata cantando. Ludmilla grava a música Mete Seu Cachorro com a banda do La Fúria e estoura em todas as redes sociais e plataformas. Primeiro que eu quero tirar um ondinho porque Bruno Magnata respondeu, tá? Ainda bem que conheci Gal Costa. Que bom, Gal Costa também maravilhosa. Só não vou falar o que achei porque não tenho advogado. Menina, que comentário polêmico é esse? Nossa, meu Deus, que notícia bombástica. Mudou completamente minha vida. Parabéns, administrador. Notícia não é só o que a gente gosta. Notícia não é só o que a gente quer. Se La Fúria fez uma música e Ludmilla regravou, a gente vai fazer a notícia se for sucesso. E é. Falou em rima, é com ela mesmo. Aí eu já não sei, né? Ela gosta de fazer rimas? Era pra ser Jojo Toddynho, mas não foi. Foi Ludmilla. Tá bom? Essa piveta é diferenciada nas letras. Pois é, Ludmilla, que realmente é um sucesso em suas letras há muitos anos. E eu fico em silêncio. Sim? Cinco minutos. Te darei o último besos. Te darei... Te darei... O que é? Te darei? Te darei. Te darei. Enfim, muito bom. Isso tudo é pra falar, sabe o quê? O ingresso do rebelde acabou. Eu não vi uma pessoa. Só que conseguiu comprar. Eu não vi ninguém comemorando. Eu comprei o ingresso. Eu acho que é tudo mentira. Sabia? Eu acho que vai ser holograma. Gente, eu não conheço uma pessoa do meu ciclo social. Conheço também não. Tudo bem que é pequeno. Eu não tenho muitos amigos. Não, mas a gente segue até influenciadores, pessoas na internet. Eu não vi ninguém dizendo assim, comprei o ingresso. É, consegui. Eu não vi. RBD, pra quem não conhece, foi ou é, não sei esse sentimento ainda, mas vou falar foi. Sim. Foi uma novela mexicana exibida aqui mesmo, no SBT, esse grande clássico que tinha os personagens Mia, Roberta, Diego, Lupita, Miguel e Christopher. Fez a infância de muita gente, inclusive a minha. A banda vai tocar no Rio de Janeiro e em São Paulo nos dias 17 e 18 de novembro. Talvez tenha show extra, né? Carla, em Recife houve uma manifestação para que o rebelde toque lá. Por quê? Porque eles acreditam que a popula... Porque eu sou rebelde quando eu não sigo a los demás. Que falam a manifestación. La manifestación. Não me descesca, erra mais Quem canta é Mia Deixa ela cantar Você certamente já viu a imagem desse cachorrinho nas redes sociais Ele foi dispensado do serviço militar por ser fofo demais, dócil demais Mas você sabe como está Gavel, o pastor alemão da foto, sete anos depois? Após ficar desempregado, ele foi adotado pelo governo de Queensland, na Austrália, onde ele vive Ele acabou de completar sete anos agora em 2023 E o aniversário foi comemorado em uma cerimônia oficial Para saber mais sobre essa notícia, é só acessar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela Ambulante cai em golpe do Pix e perde dinheiro do auxílio emergencial Fiquem ligados, sempre que tiver uma mínima desconfiança, não vá que abarril Passei por isso também, já tem seis meses que transferi para uma conta da caixa Com o mesmo nome que o meu Detalhe, o gerente me disse que não poderia ser feito Já que a pessoa não movimenta a conta há anos Eu quero muito que você consiga resolver isso aqui, viu? Para que você consiga pagar a pessoa que você pegou o dinheiro emprestado Já passou da hora de criar uma opção de bloquear Pix errado Não é possível Você provando deveria ser possível estornar o valor Sem depender de outra pessoa Aí não dá, entendeu? Aí pode virar um negócio de um mangue Dinheiro suado é uma derrota mesmo É uma derrota, é uma tristeza E essas foram as notícias mais comentadas da semana Eu espero que você pare agora o seu tempinho Para ir lá no nosso Instagram, arroba aratu online E você vai comentar nessa última postagem aí Uma imagem preta com um nomezinho azul O que você quiser, tá? Quem sabe o seu comentário não pode estar aqui na semana que vem, viu? E o seu celular, tá no 3G, tá no 4G ou no 5G? A tecnologia já chegou para novos bairros aqui em Salvador Na última semana, 14 localidades foram contempladas com o sinal Quer saber quais foram elas? É só acessar o aratuon.com.br Que não é um portal É vida ao vivo em tempo real Vou tirar umas férias de uma semaninha apenas E daqui a pouco o Biabulon está de volta com mais notícia boa Imagine você chegar em casa e encontrar duas pessoas na sua cama E não é seu marido não, viu? Nem marido você tem Quer saber mais sobre isso? Fique aí que já já a gente volta Voltamos com essa notícia que bombou nas redes sociais Cilindro A gente fala de Salvador, mas o Rio realmente acontece em umas coisas que são, assim, surreais Imagine só, Vivi, você trabalha em um lugar que de 15 em 15 dias Você precisa ficar fora da sua casinha porque você precisa viajar a trabalho É igual com o Martô Aguiadinho, né? Fora da casinha Roberta Rocha, de 24 anos, simplesmente chegou na casa dela pensando Ai, meu Deus, voltei pra minha casa, que coisa boa Tomarei um banho e deitarei na minha cama para descansar Abrindo a portinha, ela percebeu que tinha algo errado Que o dono da casa, o proprietário, ele simplesmente estava com uma mulher em cima da cama dela Roberta, de 24 anos, até estranhou quando chegou em casa e viu o carro dele estacionado na frente do portão da casa Só que ela pensou, poxa, tá tendo obra no fundo da casa Com certeza ele tá vendo o quê? A obra que está lá no fundo, né? Analisando essa cadeira editária Ela que viaja pra São Paulo, né? De 15 em 15 dias pra poder trabalhar Ela chegou um dia antes Ela falou que ia processar o dono da casa Inclusive, ele chamou ela no WhatsApp e pediu desculpa Ainda disse que ia descontar 200 reais do aluguel Como se isso fosse o bastante Ainda alegou que tinha muito tempo, que tava dormindo num carro Ô, dó! 2 de fevereiro é comemorado no Brasil o Dia de Iemanjá Que também é conhecida como a Nossa Rainha do Mar Iemanjá é um orixá africano feminino E faz parte da religião do candomblé e de outras religiões afro-brasileiras Ela é considerada padroeira dos pescadores, jangadeiros e marinheiros No dia dela é a maior festa Com milhares de pessoas vestidas de branco Que vão às praias depositar as oferendas para ela E é em homenagem à data e à cultura afro-brasileira Que nós do Aratuom preparamos uma lista Com muitas curiosidades sobre a festa de Iemanjá O nome Iemanjá significa mãe cujos filhos são peixes Em Yorubá, que é a língua falada em parte da África Ela também é conhecida por Janaína Nome popular do orixá Pode também ter origem em Yorubá como mãe que honra Alguns estudiosos atribuem a origem do nome a palavras indígenas também Na representação africana de Iemanjá Ela é retratada como uma mulher preta de seios grandes Principalmente por estar associada à fertilidade Com o sincretismo religioso A imagem dela foi transformada em uma versão diferente Em uma mulher com corpo branco e com menos curvas A festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro Tem origem no sincretismo de Oxum com Nossa Senhora das Candeias Celebrada nesta data também Inicialmente, os presentes a Iemanjá Eram entregues depois das oferendas ao Oxum No dique do Tororô As datas comemorativas que celebram o Iemanjá São 2 de fevereiro, 15 de agosto e 31 de dezembro O mais importante nesse tipo de comemoração Não é acertar não, viu? Mas celebrar a força e o impacto do orixá Na vida das pessoas que seguem as religiões de matriz africana E de quem apenas compartilha E agrega essa cultura tão presente no Brasil Iemanjá é sincretizada com a Santa Católica Nossa Senhora da Conceição Em algumas partes do país O sincretismo é feito com Nossa Senhora dos Navegantes Ou Nossa Senhora da Assunção A maior festa em homenagem a Iemanjá Acontece na Praia do Rio Vermelho, aqui em Salvador O objetivo é agradecer pelos pedidos atendidos Por uma boa pesca e pela descoberta do amor